Bom, na aula de hoje o que nós vamos fazer é fazer a usinagem da superfície, que é o que está faltando nessa nossa usinagem. Essa superfície complexa, que é a superfície composta de duas superfícies curvas e os quatro furos presentes nessa peça. Então, para começar, essa usinagem da superfície ou os furos, como todas as outras sequências de corte que a gente fez, a gente sempre começou por uma geometria de manufatura, a gente usou uma geometria auxiliar, a gente já usou a janela de frezamento, por exemplo. Lá nas etapas de torneamento a gente usava o perfil de torneamento e usamos também o grupo de furos. Hoje nós vamos utilizar a superfície de frezamento, então a gente clica nesse ícone aqui e a gente vai entrar no ambiente de definição da superfície de frezamento. A gente poderia desenhar uma superfície, lembrando de features de superfície, superfícies NURBS a gente pode definir também, só que a gente vai utilizar uma superfície já pronta no nosso modelo de referência. Então, para isso, a gente vai esconder a geometria da peça de trabalho, do nosso case em WP. Então, a gente clica com o botão direito e vai na opção ocultar. A peça de trabalho vai ficar oculta. Com isso, a gente pode aproximar aqui da peça e selecionar essa superfície. Ela deve ficar num tom de verde, indicando que está selecionada. E segurando a tecla Ctrl e clicando nessa outra superfície aqui, a gente vai selecionar as duas superfícies juntas. Vão ficar as duas indicadas com a cor verde. E a gente vai fazer um copy-paste, um copiar e colar. A gente pode utilizar Ctrl-C e Ctrl-V? Pode. Só que eu prefiro, para ter um retorno visual da tela, utilizar aqui na aba modelo. Tem ali um botão de copiar e um botão de colar. A gente vê que o botão de colar está desabilitado, porque não tem nada na área de transferência do computador. Então, eu posso clicar no copiar e assim que o que eu tenho selecionado ali foi para a área de transferência, o botão colar é habilitado. Então, a gente tem um retorno visual um pouco mais claro do computador do que está acontecendo. A gente pode colar. Assim que a gente cola, aparece aqui essa superfície copiada. E aparece uma nova aba para nós aqui de superfície copiada. Basicamente, aqui vai ter uma lista das superfícies que a gente selecionou e as duas novas features do tipo superfície. Lembrando que superfície não é uma casca. Superfície é uma entidade geométrica de espessura zero. Que são aquelas duas superfícies que a gente selecionou e criou um conjunto com essas duas superfícies. A gente confirma aqui esse botão e as superfícies estão confirmadas ali. Só que a gente ainda não criou a nossa geometria de manufatura. A nossa superfície de frezamento. A gente vê que aqui a aba de superfície de frezamento continua aqui. A gente foi para a aba modelo para copiar e colar. Mas a superfície de frezamento continua aqui aberta. A gente clica aqui e vão aparecer as opções da superfície de frezamento que ainda não foi concluída. Então, não precisa de mais nada além disso para a superfície de frezamento. A gente já utilizou a superfície que a gente copiou e colou do modelo de referência. Então, a gente pode confirmar com esse OK a superfície de frezamento. Em termos de geometria de manufatura está tudo pronto. É isso que a gente precisava fazer. O que a gente vai fazer agora é a sequência de corte. Lembrando que a gente só consegue simular a usinagem na sequência de corte, que é a ação do software que gera o caminho de ferramenta. Então, a gente pode desocultar. A gente pode colocar de novo visível aqui a nossa peça de trabalho. Nosso arquivo case em WP, clicando com o botão direito. Indo nesse olhinho aberto aqui para exibir a nossa peça de trabalho. Feito isso, a gente vai fazer a nossa geometria. Agora a nossa sequência de corte, que é o frezamento de superfície. O frezamento de superfície não vai estar aqui nessas opções de cima. A gente tem que clicar nessa seta e ele vai aparecer aqui. O frezamento de superfície. O frezamento de superfície, ele utiliza uma metáfora de interface com o usuário que é a mesma das versões antigas do antigo Pro Engineer da PTC. O pacote antigo de software de CAD, CAM da PTC. Que utilizava um gerenciador de menus. A gente vai ver o que é isso agora. A gente não vai usar tanto os botões com ícones. A gente vai clicar em frezamento de superfície e aparece essa janelinha aqui do lado que é o gerenciador de menus. O gerenciador de menus é a maneira com que a gente interagia com o software para todas as funções. Mesmo uma extrusão, mesmo criação de uma superfície. A superfície de frezamento ainda está nesses moldes. É uma feature ainda antiga do software. E a gente vai informar aqui. Ele está pré-selecionado os itens que a gente tem que informar, senão ele não consegue fazer essa usinagem de superfície. São os itens obrigatórios. Além de parâmetros, superfícies e definir corte, eu vou selecionar aqui também ferramenta. Porque a ferramenta que a gente usinou, que a gente utilizou para usinar antes, é uma fresa de topo, quadrada, com ângulos retos. A gente quer usinar essa superfície aqui mais complexa, uma fresa de ângulos retos, e a gente vai deixar uma rugosidade muito ruim. Então, a gente vai usar uma ferramenta de ponta arredondada para passar com um stepover bem pequeno sobre essa superfície para tentar deixar uma rugosidade bem baixa. Certo? Então, a gente vai selecionar a ferramenta. E eu vou selecionar nome também aqui para a gente dar um nome para aparecer aqui na árvore de modelo para essa usinagem de superfície que a gente vai fazer. Então, nome, ferramenta, parâmetros, superfície e definir corte. Assim que eu clicar em concluído, o software vai mostrar janelas pedindo que eu informe cada um desses itens, nome, ferramenta, etc. Então, concluído. E ali, pede que eu informe o nome da sequência NC, que vai ser, vou chamar de superfície, só que eu não vou colocar o I acentuado, superfície para não dar alguma incompatibilidade com página de código de caractere. A gente sabe que hoje os softwares já são mais robustos a isso, mas pode ser como seja uma funcionalidade antiga, até com essa interface de gerenciador de menu, que ele seja restrito a strings do tipo ASCII e daí a acentuação com ASCII é um pouco mais restrita. Então, eu vou deixar sem acentos, vou confirmar aqui nesse checkbox e vou ir para a janela de definição de ferramenta. Eu vou criar uma nova ferramenta, eu posso clicar aqui nessa folhinha de novo e vou colocar aqui o nome da minha ferramenta, lembrando que esse nome é uma string qualquer, pode ser, por exemplo, o código da pastilha que eu estou usando, o código da pastilha mais o código de suporte. Eu vou colocar T0202, que normalmente é o comando ISO de troca de ferramenta, para escolher a ferramenta 2, mas lembrando que o pós-processador não vai usar essa string aqui para gerar o comando na linguagem ISO para fazer essa troca de ferramenta. O que o pós-processador vai usar para escolher a ferramenta é o que a gente colocar aqui na aba configurações, número da ferramenta 2 e o número do ajuste, que é o offset da ferramenta, o número do offset na tabela de offsets do comando numérico. Normalmente, por boas práticas, a gente repete no número do offset o mesmo número da ferramenta, mas isso pode ser diferente em algumas máquinas onde eu tenha previsão de desgaste de ferramenta, eu posso usar múltiplos offsets para uma mesma ferramenta. Mas, normalmente, via de regra, a gente pode utilizar repetir o número da ferramenta no número do ajuste. E a gente não vai usar uma fresa de topo, a gente vai usar uma ball mill, quando eu cliquei em novo aqui, ele trocou automaticamente aquela end mill, que é uma fresa de topo, para uma ball mill, que é essa ferramenta de ponta arredondada. Eu vou deixar esse diâmetro de 12 milímetros, não vou trocar, vou manter esse diâmetro de 12, mas a título de exercício, depois a gente pode refinar e ver numa aplicação prática real, a gente veria a ferramenta que a gente está usando numa máquina, qual ferramenta pré-instalada que está na máquina, ou se é essa ferramenta mais complexa, ou ferramenta que a empresa não tenha, se precisa ser comprada ou não, de acordo com limitações geométricas da peça que a gente está fazendo. E essa ferramenta de 12 milímetros consegue usinar aquela peça que a gente tem ali, a gente consegue fazer tranquilamente aquela geometria. Então, vou dar um aplicar. E ok. Concluído a configuração da peça, eu venho para a configuração dos parâmetros de corte. Nessa versão 6 do PTC Creel, ele informa uma equaçãozinha aqui na dica de como ele chegou naquele número automático. Se eu coloco igual, ele tenta sugerir um número automático, onde ele utilizou o diâmetro da ferramenta dividido por 80, multiplicado pela rotação vezes 2. Então, a gente vai utilizar aqui, normalmente, de onde a gente parte para esse número. É um número adequado, esse diâmetro da ferramenta dividido por 80, vezes a rotação, vezes 2, mas a gente pode chegar a isso também consultando o catálogo de ferramenta do fabricante, uma ferramenta que a gente estiver usando, material da ferramenta. E esse número também depende, aqui o software não tem isso definido, até a gente não informou o material que está sendo usinado, mas esse número de cut feed, que é a velocidade de avanço, no caso, em milímetros por minuto, está dando ali 1.193, esse número de velocidade de avanço pode ser, na verdade, ele depende também se a gente está fazendo um desbaste, um acabamento, depende do material que está sendo usinado e o material da ferramenta. Então, só a título de ilustração aqui, eu vou alterar, na prática, a gente alteraria esse número para um número obtido de um catálogo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50 milímetros por minuto. metade da taxa de avanço que a gente utilizou, da velocidade de avanço que a gente utilizou lá no nosso desbaste. Spindle speed, ele colocou aqui, até tem uma equação aqui, justamente a equação da velocidade de corte. Eu tenho aqui, é uma velocidade de corte dividido por π vezes o diâmetro. Isso aqui que a gente faria a equação lá. Só que a gente vai utilizar aqui, nessa rotação, 3 mil RPM. A gente pode deixar isso aqui, o software vai fazer de forma automática, ele vai variar esse número. Mas vamos deixar aqui, 3 mil RPM fixo, porque a nossa ferramenta não vai mudar de diâmetro. A gente pode deixar fixo aqui, 3 mil RPM. Certo? E step over. Lá quando a gente fazia o desbaste, o step over, lembrando que o step over é aquele deslocamento lateral que a ferramenta faz para fazer a usinagem, essa varredura que ela faz. A varredura que a gente vai fazer nessa superfície aqui, é uma varredura um pouco mais complexa. Nesse caso, a ideia que a gente vai fazer do step over é muito parecida com a ideia que a gente tem sobre como a taxa de avanço tem impacto na rugosidade. Lembrando que, o que é a taxa de avanço no torneamento? No torneamento, o que é a taxa de avanço? Como é que ela impacta na rugosidade? Cada volta que a peça dá no torneamento é o quanto a ferramenta se desloca para o lado no torneamento. E isso vai dar aquela rugosidade que a gente tem naquela ondulação que a gente tem na peça torneada. Essa mesma metáfora, a gente pode pensar no step over aqui na usinagem dessa superfície quando eu tenho essa ponta arredondada na ferramenta. Esse deslocamento lateral, nessa ferramenta que tem essa ponta arredondada, a gente pode fazer um desenho aqui. um pouco mais difícil, pode abrir um desenho depois. Essa ferramenta vai ser arredondada e se ela deslocar muito, se ela deslocar, por exemplo, mesmo que seja a metade do diâmetro da ferramenta, eu vou ter uma rugosidade muito alta. Então, a gente vai tentar, a gente vai reduzir bastante esse step over, muito como a gente faz com um avanço. Geralmente, a gente faz um avanço de 0,1 milímetros por rotação, ou 0,5. Nesse caso aqui, a cada passada que a ferramenta vai dar, ela vai fazer uma varredura em cima dessa superfície. Então, a cada passada que a ferramenta der, ela vai deslocar lateralmente. Esse deslocamento lateral aqui tem que ser bem pequeno, porque a ferramenta tem essa forma arredondada. Ela vai deixar uma vala aqui muito grande se a gente deslocar muito para o lado. Então, a gente vai deslocar bem pouquinho, que é basicamente a porção de ferramenta que está tocando na peça. Então, o step over que a gente vai colocar aqui até o que está especificado ali, vou só colocar aqui, 0,3. 0,3 décimos. Olha o que ele coloca de fórmula. A raiz de 2 vezes o diâmetro por 2 vezes 0,02 menos a raiz de 0,02 por 2. Isso justamente para tentar chegar lá nessa porção de ponta da ferramenta que toca a peça. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 0,1 décimo de step over. Mas dependendo do tipo de rugosidade que a gente quer, e a gente pode levar aqui a mesma equação de cálculo de rugosidade lá do torneamento, que a gente tem 8 vezes o raio de ponta dividido pelo avanço ao quadrado, a gente pode ter aqui a rugosidade máxima que a gente vai ter nessa superfície também. Só que em vez de ser, é claro, o raio de ponta vai ser o raio de ponta nessa nossa fresa, que vai ser igual ao diâmetro da fresa, o raio de ponta vai ser a metade do diâmetro, porque ela é toda redonda. Então, a gente vai ter o raio de ponta como a metade do diâmetro da própria fresa. e no lugar do avanço ao quadrado, então, 8 vezes o raio da fresa dividido por 8 vezes o step over. Isso vai ser muito próximo da rugosidade que a gente vai ter. Então, de acordo com as especificações da peça, a gente pode chegar nesse step over. A gente pode usar 0,01, que vai deixar uma usinagem muito mais demorada, mas um acabamento muito melhor. Se eu estiver usinando, por exemplo, uma matriz de forjamento, eu posso deixar um milésimo de step over aqui, se a minha máquina consegue ter essa resolução. Eu vou estar revisando aqui os parâmetros que eu coloquei. 50 milímetros por minuto de cut feed, step over de 0,01 milímetros e uma rotação de 3.000 RPM. Quando eu der o ok nessa janela, eu vou para o próximo passo, que é a seleção da superfície. Vou dar um ok aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nessa opção do menu manager, essa parte é a parte mais chata, mais suscetível a erros. Eu até coloco depois ali no material de vocês, até no comentário desse vídeo, qual o passo a passo da parte de superfície, então a gente vai clicar em superfície de frezamento, vai clicar em concluído e vai selecionar, a gente não clica em nada agora no menu, ele está dizendo para selecionar a superfície. A gente vem aqui e clica nessa superfície que a gente criou, naquela nossa superfície auxiliar, naquela geometria auxiliar. E nessa opção aqui, eu vejo que apareceu essa seta, essa seta vai indicar o lado onde o material vai ser removido, então ela está apontando para o lado certo. E eu vou dar ok aqui, que eu posso inverter a seta se eu quiser, mas no nosso caso está certo, a gente vai clicar em ok. Assim que a gente clica em ok, a gente vai para o próximo passo, que é indicar qual superfície, que eu tenho ali um conjunto com duas superfícies, eu quero selecionar as duas, então eu dou um selecionar tudo. Com isso eu posso clicar em concluir, retornar. Concluir, retornar. E eu vou para o próximo passo, que é a definição do corte. Eu tenho aqui duas superfícies listadas, quando eu clico numa aparece uma setinha ali, eu posso clicar na outra, aparece uma outra seta ali, indicando o lado, essa seta está indicando como vai ser o movimento da ferramenta na varredura sobre aquela superfície. Vocês estão vendo que o movimento da ferramenta nessa varredura está perpendicular de uma superfície e da outra. Eu posso, por questões de acabamento estético, na parte visual da peça, depois deixar as duas com a mesma orientação. Então eu posso selecionar primeiro a superfície e trocar essa orientação clicando nesse botão aqui. Quando eu clicar, agora nas duas superfícies a ferramenta vai se movimentar nesse sentido. Só que vai fazer primeiro a superfície de cima e depois a de baixo. Eu posso trocar essa ordem clicando nessa seta aqui, mas vou deixar essa ordem que para mim está ok. Vai fazer primeiro a superfície de cima, depois a superfície de baixo. Dá uma ordem interessante. Vou dar um ok. Com isso conclui a nossa usinagem de superfície e eu vou aqui, como é que eu faço para concluir quando eu uso o gerenciador de menus. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a largura do menu. O que eu tenho que clicar para concluir e salvar para eu salvar essa alteração que eu fiz, essa sequência de corte que eu fiz, é no sequência concluída. Se eu clicar em sair da sequência, eu vou desfazer tudo. Eu vou sair da sequência e vou cancelar tudo aquilo que eu fiz. Então a gente clica em sequência concluída. Ele salva isso que a gente fez e está concluída essa sequência de corte e de frezamento. A gente pode, inclusive, salvar o nosso modelo antes de fazer a furação. Antes de fazer a furação, vamos fazer uma simulação de toda essa usinagem. Vou clicar com o botão direito aqui e vou simular com remoção de material mesmo. Não precisa ser com caminho de ferramenta. E vamos simular aqui. Eu vou deixar a velocidade um pouquinho mais rápida porque como a gente vai ter aquela varredura ali com o step over bem pequeno, vai ser muito demorado ali. Então a gente vai ficar vendo muito tempo a ferramenta se movimentar. Vou deixar uma velocidade mais rápida e vou executar aqui. A gente faz aquele primeiro desbaste nosso com a ferramenta de 30 milímetros de diâmetro. Faz ali o rebaixo. E daí começa a superfície com a ferramenta curva. Então o step over é bem pequenininho. Finalizado isso, a gente pode ver que está com uma superfície bem mais... com um acabamento bem mais interessante, bem mais fino. E a gente pode dar uma conferida ali nas comparações. A gente pode comparar para ver como é que ficou a nossa usinagem. Lembrando que a gente ainda vai ter bastante material naqueles cantos, mas a superfície aqui, essa superfície curva já ficou. bem satisfatória, já está toda verde ali, já está com uma aparência bem interessante. Vou sair desse ambiente de simulação. E o próximo passo que a gente vai fazer é a furação. A nossa furação a gente vai fazer com uma broca de 3 milímetros e é praticamente igual ao que a gente fazia lá no torneamento. Lembrando, mais uma vez a gente vai precisar de novo da geometria auxiliar. E na furação, a geometria de manufatura auxiliar que a gente usa é a mesma lá do torneamento que é o grupo de furos. A gente clica aqui na aba manufatura no ícone do grupo de furos. E ele está solicitando aqui eixos individuais. Então, a gente vai selecionar aqueles quatro eixos ali segurando a tecla Ctrl para cada eixo. Então, a gente vai selecionar esse eixo aqui. Deve dar um highlight do eixo aqui. Clico nele. Deve estar, ele vai aparecer aqui na lista, esse eixo. E a gente faz a mesma coisa segurando a tecla Ctrl para fazer seleções múltiplas. Selecionando todos os quatro eixos desses furos. Todos os quatro eixos vão aparecer na lista. E aí, E assim que a gente concluir a seleção dos eixos, são só esses eixos que a gente precisa para a geometria auxiliar. mais nenhuma geometria. Então, selecionei os quatro eixos. Estão todos aqui listados. Vou dar um OK. E está pronto o meu grupo de furos. Essa é a minha geometria de manufatura. A minha geometria auxiliar. Agora, para fazer essa furação, o que a gente precisa é uma sequência de corte. A sequência de corte que a gente vai utilizar é uma das sequências de furos disponíveis aqui no software. Então, a gente tem várias sequências de furos. Furação automática, uma furação padrão. Essas furações desse ícone aqui são furações com técnicas de quebra de cavaco, seja furação pica-pau ou furação profunda. Furação com quebra de cavaco que a ferramenta vai furando e recua um pouquinho para quebrar o cavaco e depois continua fazendo o furo. Furação progressiva, escariamento, para fazer um escariado como esse ângulo que a gente tem aqui para esses parafusos com cabeça cônica, esse ângulo a gente chama de escariado, esse chanfro num furo. A gente usa uma ferramenta chamada escariador, então a gente faria esse escariado com essa outra sequência de corte. E vamos fazer, então, um furo padrão. O que a gente precisa para o furo padrão? O software já indicou ali a ferramenta que ele vai fazer esse furo. Como o nosso grupo de furos estava selecionado, ele já assumiu como a referência sendo o grupo de furos. Aqui o conjunto do nosso grupo com quatro furos, eu estava com ele selecionado. Quem não tiver com esse grupo de furos selecionado tem que ir em referências, adicionar e clicar ali no grupo de furos na árvore ou no desenho. Um ponto interessante é que como a gente tinha uma ferramenta já criada, já selecionada, ele assumiu a ferramenta como sendo essa ferramenta 2 que para o nosso caso não serve. Uma que ela tem um diâmetro muito maior, o diâmetro 12, nosso furo tem 3 milímetros e ela é arredondada, ela não é uma broca. Então a gente vai trocar essa ferramenta por uma broca, clicando ali no ícone da ferramenta, clicando em novo, vou chamar essa minha ferramenta de T0303, lembrando que a gente não pode esquecer de ajustar aqui o número da ferramenta e o ajuste, vou colocar 3,3 e vou trocar esse diâmetro por 3 milímetros. 3 milímetros? Eu não me recordo se é 3 milímetros, mas vamos dar uma olhada no material que a gente deixou lá no Moodle, vamos ver o diâmetro correto da broca. A gente tem que ter, claro, a gente pode vir na ferramenta de CAD e medir isso. Só que eu observar aqui. Então, é de fato uma broca de 13 milímetros que a gente vai utilizar. De 3, 3 milímetros, 118, vou deixar essas mesmas dimensões, 118 é o ângulo do escariado, da ponta da broca, T0303, aplicar e ok. O grupo de fluxo está selecionado, referências, os parâmetros, os parâmetros de corte. O cut feed que a gente vai utilizar é um cut feed para furação, então é um avanço no qual a taxa de avanço, a velocidade de avanço que a broca vai penetrando no furo e indo em direção ao fundo. A gente vai utilizar um avanço bem mais baixo para não superaquecer a ponta da broca, não danificar o material. Aqui, a título de ilustração, mais uma vez usa a mesma forma que a gente tinha utilizado antes, dividido por 80, multiplicado pelo dobro da rotação, a gente vai utilizar um avanço de 5 milímetros por minuto, bem menor do que a gente vinha utilizando. E uma rotação de 300 RPM. Quando a gente trabalha com furação, os parâmetros são bem menos arrojados do que na furação. Rotações menores, avanços menores, porque eu estou trabalhando nesse caso, inclusive, as brocas que a gente tem nas nossas máquinas lá na universidade, as brocas são todas de aço rápido, é um material no qual eu uso parâmetros de corte bem menores do que quando eu uso pastilhas. Então, eu tenho uma broca de aço rápido, hipoteticamente, aqui uma broca de aço rápido, vou usar um avanço de 5 milímetros por minuto e uma rotação de 300 RPM. Nesse caso, eu não preciso indicar mais nenhum parâmetro, eu posso confirmar aqui, inclusive, o tempo de processo desse furo, posso calcular o tempo de processo desse furo, 21 minutos para ficar amanhã, eu tenho parâmetros mais lentos, então ele faz o furo de forma bem lenta, sobe rapidamente porque termina, se desloca em avanço rápido, desce de forma lenta com esse avanço controlado para cada um dos furos, faz todos os 4 furos em 21 minutos, nesse caso aqui. Certo? Posso concluir essa sequência de corte, posso simular toda a usinagem, a gente deve observar que aquele escariado não foi feito ainda, e eu vou mostrar, eu quero fazer alguns comentários sobre o fim desses furos, vou colocar rapidamente aqui de novo, porque eu botei toda a usinagem para ser executada, poderia ter executado só a furação, lembrando que eu estou colocando rápido, dado esse tempo aqui dessa usinagem que é bem mais demorado, e faço os 4 furos, eu estou observando aqui que eu tenho ali, vamos dar uma olhada no fundo do furo, vamos fazer uma comparação, comparar se não tem material removido em excesso ou de menos, eu vejo ali que eu tenho uma taxa vermelha lá no fundo do furo, eu tenho um tipo de colisão, isso deve ser relatado aqui na ferramenta como relatório de sobrecorte, então eu tenho 4 sobrecortes, um sobrecorte para cada fundo desse furo aqui, o que está acontecendo? A broca tem aquele ângulo, então ela termina e ela encosta o fim da broca aqui no fundo do furo, lembrando que a gente viu lá o entornhamento, o critério de indicação do fim do furo, quando é que a gente termina o furo. A gente vai concluir aqui, o que é o fim do furo? A gente vem aqui com o botão direito na furação, a gente vai clicar ali naquele lápis com uma esferinha para entrar nas propriedades dessa furação e a gente vai vir aqui em referências, olha só, o que significa isso? A gente está usando o furo automático, então automaticamente a ferramenta de campo identifica no nosso modelo de referência onde o furo termina e a ferramenta retorna. Só que aqui, como é que a gente mede, como é que a gente vai indicar como deve ser medido o fundo do furo? Isso vai ser pela ponta ou pelo ombro da broca? O que é a ponta ou ombro da broca? A ponta, a pontinha, a linha ponta daquele, que a gente pode indicar nesse desenho aqui da broca, o que é a ponta e o que é o ombro. A ponta da broca é essa parte aqui e o ombro é aqui onde eu tenho o final desse diâmetro onde começa o cone. Então, o que está acontecendo? A parte da broca que vai até o fundo da geometria do furo indicado no modelo de referência, no modelo de referência o furo é com ângulo reto aqui no fundo, ele não tem o cone no final. Então, o que vai encostar no fundo do furo é o ombro da broca. Então, quando o ombro da broca encosta no fundo do furo, essa ponta aqui já penetra e remove material demais. Então, para que a gente não tenha aquele sobrecorte, a gente troca essa referência aqui por ponta. e daí, o que vai acontecer depois quando a gente for simular? Quando a gente for simular, vai ficar um pouquinho de renderização de modelo indicado lá em azul, que é o modelo que falta remover ainda. como é que a gente poderia remover esse sobremetal que ficou lá no fundo, que ficou sobrando? Esse sobremetal pode ser tirado com um frezamento depois. A gente passa uma freza de face milling, um face milling só lá no furo, no fundo do furo, na superfície do fundo e isso vai ser resolvido. Vamos fazer essa simulação. Não vai ter relatório de sobrecorte agora, posso, mas vou deixar de novo mais rápido, quero ver toda a peça pronta. Fiz tudo ali, vou olhar o fundo do furo e vou ligar ali a minha comparação. Comparar. Olha só, ainda tem um pouquinho sobremetal, que é o que está indicado em azul ali no fundo. E isso pode ser removido com um face milling. A mesma coisa aqui nas bordas do furo. Também não está tudo verdinho aqui na borda. Esse esbranquiçado, nesse tom de cinza, esse 0,25 aqui, eu ainda tenho material aqui que é aquele escariado da minha geometria de referência, do meu modelo de referência que falta fazer esse escariado. Mas por hoje, o que eu precisava mostrar para vocês era isso. A gente vai ainda fazer algumas outras operações nessa peça, algumas outras sequências de corte, que é para fazer deixa eu comparar de novo aqui para a gente falar sobre o que falta fazer, para fazer essa limpeza das paredes aqui nos cantos, passar uma broca fazendo esse profile milling, esse frezamento de perfil para limpar essas paredes, um frezamento lateral para fazer esse perfil em todos esses cantos, claro, com uma ferramenta com um diâmetro menor do que aqueles 30 que a gente utilizou antes e deixou todo esse sobremetal. Vou salvar essa minha peça para os próximos vídeos. Era isso que a gente ficou de fazer para hoje. Espero que vocês consigam acompanhar e consigam fazer esse tipo de usinagem de superfície e grupo de furos. Por hoje era só. Muito obrigado e até mais.